Tensão requerida, desgaste da vela e manutenção preventiva. O poder das pontas é a capacidade que todo o corpo eletrizado possui de descarregar a energia por suas pontas. Conforme ocorre o desgaste dos eletrodos da vela, ela perde este efeito, sendo necessária uma maior tensão para que ocorra a centelha. Com o desgaste da vela pelo uso, ocorre um arredondamento dos eletrodos central e lateral e, consequentemente, aumento da folga entre estes eletrodos. O arredondamento também provoca a perda do poder das pontas. As montadoras de veículos recomendam em seu plano de manutenção a quilometragem de troca das velas. As mesmas foram projetadas para atender a essa especificação de durabilidade sem apresentar falha de funcionamento. Conforme recomendações das montadoras, fatores como o trânsito intenso e condições adversas de uso do veículo resultam na redução pela metade da quilometragem descrita no plano de manutenção. Nos casos onde não temos o registro da quilometragem de troca da vela instalada no motor, recomendamos realizar a análise da necessidade de troca da vela através da inspeção visual do desgaste dos eletrodos da vela. O desgaste da vela faz com que seja necessário um aumento da tensão para que ocorra o centelhamento, o que pode levar a falhas de ignição, danos ao catalisador, transformador, cabos de ignição, tampa de distribuidor e rotor de ignição. Em sistemas de ignição estáticos, onde temos um transformador alimentando os dois cilindros gêmeos, também conhecidos como sistema por centelha perdida, há um efeito de polarização das velas, onde uma das velas irá sofrer desgaste no eletrodo central e a outra vela irá sofrer desgaste no eletrodo lateral. É importante que o mecânico analise sempre o jogo de velas e observe as condições de desgaste. Um dos principais problemas causados pelo aumento de tensão é o flash-over, que é a passagem da corrente elétrica entre o pino terminal e o castelo metálico por fora da vela. Este fenômeno é facilmente observado em uma inspeção visual. Quando estes fenômenos ocorrem, é necessário a substituição das velas e cabos de ignição simultaneamente. Muitos reparadores substituem somente as velas de ignição. Realmente o veículo para de falhar. Porém, o cabo de ignição com flash-over irá danificar a vela nova e pouco tempo depois do reparo, o veículo tornará a falhar. Se o reparador substituir somente o cabo, o mesmo ocorre. A falha só é eliminada ao substituirmos velas e cabos simultaneamente. Falhas iniciais normalmente são imperceptíveis ao usuário do veículo. Quando as mesmas passam a afetar a digeribilidade do veículo sendo percebíveis pelo usuário, é sinal que a vela pode estar falhando já há algum tempo, resultando no aumento do consumo de combustível, nível de emissões de poluentes, dificuldade de partida, além de sacrificar outros componentes do veículo.